E aí galerinha, ó Acabou que não deu bom Esse daqui é um Benizé que eu achei Pra ver se tava bom Que era daquele dali, que eu falei pra vocês que ia montar Acabou que não tá bom, então desamontei tudo Aí já aproveitei, já busquei esse novo aqui, ó Pra nós colocar ele aqui, ó Então aí o rapaz testou lá também na hora Já viu que deu bom Então nós colocamos aqui o bicho Cachou que nem uma luz, então Tirar esse danado aqui, ó Ó Certinho, agora é só montar Aqui, ó Pra vocês irem, ó Novinho Montar e chegar o bambu E vamos ver, então agora Eu tô com a bucha aqui também Dessa tampa aqui, que tá com probleminha Então eu vou pedir pro Rian filmar com a nós Que essa daqui é a que tava dele Aí eu nem sei onde que eu ponhei a buchinha Dele aqui, mas já estragou Então galera, ó Esse aqui é o arranque do Do motor 352 Que é o motorzinho do Mercedes E essa tampa aqui deu boa A cabucha dela tá boa Ó Aí nós amonto aqui, ó Já se pirulitou a molinha aqui, ó Aí Aqui nós coloca aqui Encaixa aqui Aí vem essa travinha Aqui Aí não quer essa travinha Vem aqui, vem essa Essa travinha aqui Não, vem no caso Essa ruelinha aqui Que essa molinha Essa travinha tem que entrar ali dentro Eu vou encaixar aqui Que ela é nojentinha Aí já eu Eu volto mostrar pra vocês Vamos lá mais pertinho Aí galera, ó Aqui na perto Com alicate, ó Tá vendo? Vamos lá com ela aqui, ó Dá uma sentadinha Ela fica lá em casa Olha aí, ó Vai se pirulitou no lugar Beleza? Agora aqui, ó Aqui no arranque Funciona assim, ó Vocês colocam lá Certo? Coloca Enfim ele pra dentro aqui, ó Um tanto Aí depois vocês pegam o garfo aqui, ó Pera aí, rapaz Quando você tá indo Aí galera, aqui Aí tem o lugar do furo Que é essa tampa aqui, ó E já encaixa daqui E já se pirulita lá Lá dentro Vamos lá mais perto Galera, ó Aqui tem essa molinha Que encaixa aqui, ó Que encaixa aqui dentro Do garfim Mas primeiro Pra eu encaixar ela agora Aí eu preciso Ponhar esse parafuso aqui, ó Lá no garfim dele aqui, ó Ele é meio nojentinho Pra colocar aqui Porque ele cava aqui correndo Aí galera, aqui, ó Pronto Já tá no lugar também Aqui já tá se pirulitando, ó Aí já aperta Pra não esquecer, ó Vai que esquece lá Aí, aqui tá pronto Agora nós vem com ele aqui, ó Ó Tira da pecinha do lugar fora Vocês podem forçar ele aqui Segurando Ó Segurando o bênis pra baixo Segura o bênis lá Trava ele, ó Ó Certo? Aí, ó Já tá Ó Ele tá movimentando aqui Porque ele tá no lugar Mas ele faz esse movimento Aí ele joga O bênis aqui, ó Vamos ver se aqui vai pegar Ó lá, ó Tá vendo? Pega que ele saiu Vai lá naquela ponta Então, aqui, agora Vamos fazer um seguidinho Para um pouquinho aí Molinha aqui também Pega aqui Pega aqui, ó Aí, cês vê o lado Esse daqui é do Do positivo da bateria Ó Acabou de quebrar a pecinha aqui Galera, eu vou ter que fazer uma outra Vou ter que soldar ela ali Mas isso ali é de menos Aí, cês já encaixa ela aqui, ó Aponta aqui o parafuso Aqui ele tá torto Colocou um Aí, vinha, para aí Aí, galera Aqui tá Já tá apertado Aqui tá pronto Agora, aqui é o seguinte Aqui eu vou arrancar Aqui o parafuso dela Daqui da tampa E colocar ela no lugar Aqui Filma daqui de cima Aqui, ó Filma aqui Vem aqui pra eu tinha Aí, galera Aqui, ó Aqui cês faz assim, ó Pelo menos eu faço assim Não sei também se tá certo Mas dá certo Ó Cata a chavinha de fenda por detrás, ó Tá vendo? Ele se encaixa no lugar Volta de novo na outra aqui, ó Caixa aqui Caixa essa outra aqui, ó Não força muito não Pra não quebrar o fio Aí, ó Aí, ó Beleza? Já se ajeitou Aí, agora tá aqui Essa lixinha, galera Porque eu não tenho uma pecinha Pra isolar Esses dois fio positiva aqui, ó Esses dois fios positivos aqui, ó Esse aqui E esse outro aqui, ó Entendeu? Aí, o que que acontece? Se esse fio encostar na lata Por exemplo Na lata Tá fazendo essa tampa, né? É perigoso ele acabar Que derreca no ela Então, aqui, agora Nós vamos fazer o seguinte, ó Já não vai passar graxa aqui Por causa que já tá cheio de graxa Da outra vez Que eu tinha desamontado Esse danado Então, agora aqui, ó Nós põe ela aqui Põe a essa O certo é um Outro tipo de papel, galera Mas não tem Vai esse aqui mesmo Tá funcionando assim Não deu problema Vamos ver se agora Vai ficar legal Nós vem com a tampa aqui, ó Trancando ela Aí, agora Nós vamos ver se os parafusos aqui Deu certo Deixa eu ver Tá errado Tá errado Agora vamos ver se deu certo aqui Aqui pegou legal Já não tem que pegar, ó Para aí, gente E aí, galera Tá quase que pronto Eu vou ter que dar um jeito De soldar um finzinho aqui Ou soldar Ou fazer qualquer negócio Com ele Então, agora Vamos pôr aqui, ó Na hora que eu tiver um tempinho Vou arrumar aqui Esse arranque Largar ele no jeito A hora que eu precisar Ele fala Vai que tá bom Aqui tá pronto, galera Ó Tudo certinho, ó Tudo belezinha Eu vou fazer um fininho Colocou o caso Bateria já ri, hein Coloquei Então, galera Aqui tá pronto Vamos ver se o trem vai Vai dar partida Não tô acelerando não, galera Tô só testando aqui O arranque Acelerar ele pega, ó Ó Vou deixar ele afogado Aqui, só da partida Então, ficou beleza Tá vendo? Acelerar ele já pega Deixar ele acelerado E dar partida Pra vocês verem Tá vendo? Show de bola, galera Ficou top Agora Agora sim Ficou beleza Então, se vocês gostou Deixa aquele joinha aí, ó Quem não é inscrito aí Inscreve aí no canal E eu tô indo nessa Valeu E aí Obrigado.